Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Orzenil Bonfim. Obrigada pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Nós vamos conversar sobre o avanço das pesquisas de genômica e o impacto na agricultura brasileira. Não saia daí, estamos de volta em 30 segundos. O que poderia parecer ficção científica até poucas décadas atrás virou rotina nos laboratórios de instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. Desvendar o DNA de plantas, animais e micro-organismos para conhecer a fundo as suas estruturas genéticas é hoje uma atividade relativamente simples e de baixo custo, mas com enorme potencial para a agricultura e agroindústria no Brasil e no mundo. O que é exatamente a genômica? A genômica hoje a gente entende como compreendendo um conjunto de métodos e de técnicas para estudo do DNA no interior da célula formando os cromossomos. Então essa tria de célula, molécula de DNA, cromossomo ela forma um chassi biológico pelo qual a gente tenta estudar e antecipar modificações ou novas combinações genéticas que vão, por exemplo, dar origem no futuro a doenças ou a outras características que interessam, por exemplo, a pesquisa agrícola, por exemplo. Você falou chassi biológico, eu achei interessante. É como o chassi de um carro, então tem todas as informações ali. Exatamente. Então, o que se admite hoje em termos da nossa ciência genética é que a molécula de DNA, quando estruturada nessa forma de cromossomos, ela é capaz de armazenar a informação genética e mais do que isso ela é capaz de replicar essa informação e transmitir a progênia, a filhos de organismos parentais, genitores de um organismo. Então, isso permite hoje que ao desvendar o código genético, então esse código genético na verdade, ele é antes de ser genético, ele é um código químico porque ele é feito de bases, moléculas, né? Só que essas moléculas, elas estão estruturadas dentro da célula, dessa maneira que a gente entende hoje, como após a teoria de cromossomos, por exemplo, de transmissão hereditária de cromossomos, a gente entende que ela não só é uma molécula que tem atividade química, mas é uma molécula que tem atividade de armazenar, transferir e recriar informação genética para os indivíduos que sucedem em uma determinada geração. É uma ciência nova, genômica? Então, o termo genômica, ele é um termo que na verdade ele foi, ele é acreditado a um geneticista em 1986, então é uma coisa muito nova o termo, no contexto das reuniões que antecediam ali as discussões sobre a possibilidade de obter a sequência genômica do genoma humano. Mas o termo genoma, que se a gente entende genômica como esse conjunto de técnicas que vai tentar entender o genoma, a gente entende o genoma, então, como esse conjunto de todas as informações genéticas dentro da célula, dentro dos cromossomos. E esse termo genoma, ele é um termo que já aparece por volta de 1920, após a fixação dessas ideias da redescoberta da ciência mendeliana e a teoria de cromossomos, principalmente com os trabalhos do Thomas Morgan com Drosophila. Então, esses conceitos se assentaram e formaram essa ideia de genoma e de genômica, que seria desvendar esse código genético, para entender, antecipar possíveis modificações desse código que poderiam estar associados ou relacionados ao aparecimento de uma determinada característica, seja boa ou ruim. A bioinformática está muito relacionada à genômica. Qual é exatamente a relação entre essas duas áreas da ciência? Perfeito. Então, a genômica, como eu falei anteriormente, ela aparece como uma contribuição, na convergência de uma contribuição de uma série de disciplinas, principalmente a bioquímica, a imunologia, genética, microbiologia e mais modernamente, vamos dizer assim, a partir da década de 2000, com o sequenciamento inteiro de genomas, a bioinformática aparece como uma disciplina de interface, de fronteira, vamos dizer assim, entre a matemática, a estatística e a computação. Então, ela fornece os métodos analíticos para você interpretar as relações entre esses componentes genéticos que estão dentro dos cromossomos na célula. Vamos falar um pouco de planta agora. Quais são os passos para sequenciar o DNA de uma planta? Isso é, vamos dizer, os passos para sequenciar o DNA de um organismo, ele é bastante genérico. Então, para a planta, para outros organismos, funciona da mesma maneira. Então, basicamente, você tem três etapas, onde a primeira etapa é a seleção de um organismo, o qual o genoma vai ser sequenciado. Então, normalmente, esse indivíduo, antigamente, a gente praticamente era um indivíduo de laboratório, que a gente chamava de organismos modelos, que eram indivíduos com os quais você poderia crescer no laboratório, replicar esse organismo no laboratório. Mas, atualmente, a gente já pode sequenciar qualquer indivíduo. Então, hoje, a seleção do indivíduo a ser sequenciado, ele depende de características de interesse que a gente, que o pesquisador tenha interesse. Então, podem ser características econômicas, podem ser características, por exemplo, relacionadas à biomedicina. Então, os primeiros genomas que foram sendo sequenciados, depois do genoma humano, eram genomas, normalmente, de vertebrados e de organismos vertebrados que tinham relação com doenças humanas. Então, serviria um modelo para estudo de doença em humanos. Então, por exemplo, camundongo, porcos. Então, esses tipos de genomas foram os primeiros a serem sequenciados. Mas, logo depois disso, nos anos 2000, a gente já começa a ter genomas de organismos importantes, por exemplo, para alimentação. Então, a gente tem o genoma do arroz, a gente tem o genoma da batata, a gente tem o genoma do milho. Café. Café, mais recentemente, a gente passou a ter genomas, por exemplo, de eucalipto, que foi um dos primeiros projetos de genoma em que a Embrapa participou na liderança desse tipo de projeto. Banana. Banana, que foi um projeto em comparação com os franceses. Café, também, um projeto em comparação com a França. Então, à medida que as técnicas, esses conjuntos de técnicas e métodos vão se aperfeiçoando, as formas de interpretar esse conhecimento genético que você adquire a partir desses experimentos vão se consolidando, a gente passa para um momento em que hoje a gente é capaz de sequenciar, vamos dizer, qualquer tipo de organismo, independente de algumas complexidades que impediam esse sequenciamento anteriormente. Então, por exemplo, ploidia, que é a quantidade de cópias de cromossomos que eu tenho na célula, isso era um impeditivo. Heterosigosidade, que a gente chama, que é a quantidade de polimorfismos que eu tenho entre essas cópias cromossomais, era um complicador. Polimorfismos são diferenças? Isso, polimorfismos são exatamente diferenças. Então, um genoma, que a gente chama da célula normal, é um genoma, na maior parte do tempo, ela é uma célula diploide. Ou seja, ela tem dois conjuntos cromossomais de origem paterna e materna. Só que esses genomas, eles são herdados na sua integralidade, mas no aumento da fecundação, você tem uma troca desse material genético e polimorfismos que anteriormente estavam presentes em um dos dois genomas, eles passam a ser diferenças nessas cópias. Então, o polimorfismo é uma informação importante, tanto para você entender a ancestralidade desse genoma na célula, como ele é importante, por exemplo, para o melhoramento genético. Então, você entender diferenças entre polimorfismos entre determinadas populações de plantas, por exemplo, auxilia você a identificar combinações de genótipos, que a gente chama, que vão favorecer uma determinada característica. Por exemplo, plantas que tenham mais produtividade de semente, plantas que tenham maior conteúdo de óleo, plantas que tenham possibilidade de sobreviver mais tempo em ambientes com restrição hídrica. Então, essa informação está contida nesses polimorfismos, na forma do que a gente chama de combinações entre as duas conjuntos de cromossomos, que a gente denomina de genótipo. Quais são as diferenças da genômica para os métodos que eram anteriormente utilizados, assim, as principais diferenças? Isso, excelente, uma ótima pergunta. Antigamente, vamos dizer assim, antigamente, como eu falo, até na década antes dos projetos genomas, isso na década de 80, 70, de 60 até as décadas de início, meio da década de 90, o que se fazia era o sequenciamento genético, que se chamava. Ou seja, você, por meio de, principalmente com evoluções de técnicas de DNA recombinante da biologia molecular, você conseguiria identificar determinados fragmentos de DNA que interessavam um determinado pesquisador e ele pescava esse fragmento, replicava esse fragmento, geralmente num vetor que a gente chama, que é um organismo vivo, e a partir daí ele sequenciava só aquele fragmento. Esse fragmento poderia ser um fragmento, por exemplo, de um gene ou um fragmento de alguma região do genoma em que ele gostaria de estudar. Hoje, o sequenciamento de genoma, ele já não parte desse conhecimento anterior sobre uma parte específica do genoma que eu quero estudar. Então, ele estuda o genoma na sua totalidade. Então, por isso que a gente chama hoje, ao invés do sequenciamento genético, o sequenciamento genômico. Apesar de o sequenciamento genético ainda existir, ainda ser usado para genes de interesse, porque esses genes a gente tem, são determinadas unidades estruturais dentro do genoma, aos quais um cientista, um pesquisador quer atribuir uma função, por exemplo. Quando a genômica começou, a gente sabe que um sequenciamento podia custar milhões de dólares. A gente, eram bilhões. Eram bilhões, agora passou para milhares. O que que levou a essa redução de custos nesse sequenciamento de genomas? Basicamente, é essa convergência dessas disciplinas, como eu falei anteriormente, né? Que está por trás, esse pano de fundo para o desenvolvimento da genômica, né? Essa convergência. Então, a gente tem a convergência, na verdade, de tecnologias de hardware e software, tecnologias ópticas, né? Que passam a formar esses instrumentos de sequenciamento novos, né? Que estão, que hoje esses instrumentos de sequenciamento, eles são basicamente supercomputadores, né? Que você tem um aparato ótico ou mesmo um aparato de nanotecnologia, como as tecnologias de terceira geração, onde você pode ler o DNA, cada moleque, cada base química que forma o DNA, de maneira, em tempo real, sem precisar clonar fragmentos de DNA, como era anteriormente. Então, esse grande trabalho, né? Laborioso, de laboratório, onde você deveria usar enzimas de restrição, fragmentar o DNA, clonar esse material, isso na segunda geração de sequenciadores que a gente chama, a partir de 2005, 2008, né? Essa clonagem já passou a ser feita in vitro, não mais no organismo vivo. Então, isso deu um aumento de escala muito grande, juntamente com a integração com os computadores, a integração de hardware e software. Então, o instrumento é capaz de tirar uma foto de um momento de incorporação, por exemplo, de uma base química que você está lendo naquele momento, armazenar e extrair a informação de que base química é aquela. Então, isso promoveu uma disruptura total e completa do que era o sequenciamento genético até na década de, no final da década de 90. E hoje, atualmente, né? As tecnologias que a gente chama de terceira geração, você elimina completamente até essa clonagem in vitro. Então, você lê a molécula sem precisar replicá-la ou amplificar, que são os instrumentos que a gente chama de aparelhos de leitura de... em tempo real. Depois de sequenciado, a gente sabe que as bases de DNA ficam em bancos de dados públicos. Como é que as instituições podem fazer para acessar esses dados, essas bases de dados? Então, a gente tem uma iniciativa mundial, que é a iniciativa, um consórcio, na verdade, um consórcio, que é uma iniciativa que coordena os trabalhos de armazenamento e recuperação dessa informação dos bancos de dados. E eles, inclusive, têm processos de curadoria dessas sequências. Então, o pesquisador, o grupo de pesquisadores que terminam o projeto de sequenciamento... Na verdade, terminar é uma palavra muito forte, porque a gente nunca termina um projeto de sequenciamento, né? Haja dito o problema, o genoma humano, né? Então, assim, o genoma humano começa, declara-se começando na década de 1990, você termina oficialmente, diz que termina em 2007, mas até hoje, esse genoma continua sendo melhorado. Ô, Zenil, qual é o resultado mais recente obtido pela Embrapa na área de genômica de plantas? A gente, recentemente, nós terminamos, nós fizemos uma primeira montagem, uma primeira versão da montagem do genoma de uma árvore icônica aqui no território brasileiro, no cerrado, na verdade, que ocupa vários biomas dentro do território brasileiro, que é o IP, uma árvore de importância muito grande, principalmente a importância ecológica e também importância em uma certa importância também econômica, devido à qualidade da sua madeira e também a questão relacionada a aspectos medicinais, principalmente alguns compostos medicinais que se encontram armazenados dentro dessa planta. Qual é o benefício desse estudo para o presente e o futuro do IP roxo? As populações de IP que acontecem no Brasil, eles ocupam, então, uma área, basicamente, a gente só não tem IP ocorrendo na região sul do país, mas ele também acontece no México, nos Andes, em regiões secas, né? Então, ele é uma espécie perene, isso é importantíssimo para a gente entender como que essa árvore, ao longo do tempo e das gerações, ela cria mecanismos para viver muito tempo, né? E, além disso, de viver muito tempo, quais são as estratégias que ela utiliza para popular ambientes geográficos e ecológicos tão distintos? E, além disso, um apelo particularmente importante para a nossa agricultura e para a atuação na Embrapa é o fato da gente estudar árvores, espécies perenes, de larga ocupação e em latitudes caracterizadas por climas tropicais e subtropicais. Então, isso é uma... a importância desse tipo de conhecimento novo, descoberta de genes, a organização das unidades estruturais, dos cromossomos dentro das células dessa espécie, é muito importante para a gente entender como que se dá a dinâmica evolutiva desse tipo de população nesses ambientes caracterizados por climas, né? Tropicais e subtropicais, né? Lembrando que as espécies domesticadas que a gente tem hoje, né? Cujos genomas estão sequenciados, são basicamente espécies, né? De clima temperado. Então, é bastante importante a gente trazer essa informação, ressignificar essa informação no contexto da agricultura tropical, para novos genes, como que se dá o desempenho dessas combinações genotípicas dentro dessas populações para aparecimento de determinados fenótipos que nos interessam. Por exemplo, armazenamento de compostos químicos úteis para doenças, por exemplo, né? Úteis para medicina. Ou úteis, por exemplo, para resistência a ataques de insetos, que essas plantas são capazes de fazer isso também. Então, quais as combinações genotípicas que estão presentes nessas populações, ou seja, vários indivíduos, ocupando faixas territoriais extensas, né? Que permitem essas espécies se adaptarem a esses ambientes tão complicados, né? O conhecimento sobre o que levou essas espécies a se adaptarem a esses ambientes pode ser fundamental para o futuro delas, para a preservação delas? Sem dúvida alguma. Então, assim, você... O genoma é como se fosse esse telescópio, né? Para o qual a gente, na verdade, quando olha para o genoma, a gente não está olhando só o genoma dessa espécie, essa variedade moderna, atual, que vive nesse momento. Mas ela, como eu falei anteriormente, da teoria de herança cromossômica, esses cromossomos vão se combinando em indivíduos anteriores, dando origem ao indivíduo novo. Mas essa informação, essas combinações anteriores ficam como informação marcadas no genoma. Onde a gente pode ter, por exemplo, marcadores moleculares e juntar esses marcadores moleculares, por exemplo, sobre a ótica de teorias de evolução e entender como que se deu essa divisão, divisão, por exemplo, essa substaturação populacional. Então, isso informa muito sobre processos climáticos no passado. O que pode ajudar a enfrentar processos climáticos do futuro ou do presente. Porque o passado, vamos dizer assim, essas árvores viveram em momentos onde fenômenos climáticos muito mais extremos dos que acontecem hoje ou estão previstos para acontecer, já aconteceram no passado. Então, a informação sobre como esses organismos conseguiram sobreviver, transmitir a sua herança para os indivíduos modernos é uma forma muito interessante da gente compreender, antecipar essas modificações na população atual que possam informar sobre coisas que vão acontecer. Ou sobre o desempenho de uma determinada cultura ou de uma espécie no futuro quando as condições ambientais mudadas. Porque é importante, Fernando, a gente dizer que a importância do DNA da gente reconhecer essas combinações genotípicas é que parte dessas combinações genotípicas, elas carregam informação do ambiente também. Então, a gente particiona essa informação entre genética e ambiental. Então, conhecendo como essas coisas, na verdade, compõem o que a gente chama de genoma do indivíduo, a gente pode entender, antecipar determinadas coisas que vão acontecer, determinados eventos, olhando o que já aconteceu e está codificado no genoma desses indivíduos. Está marcado lá, né? Isso, está marcado pelos polimorfismos ou por determinadas variações dentro dos cromossomos, os quais permitem que essas árvores consigam sobreviver a uma determinada mudança drástica ambiental ou em vento ambiental. Essa foi a primeira árvore do cerrado sequenciada, certo? Qual a importância disso? Isso, então, o que a gente tem conhecimento é a primeira espécie. Então, assim, isso que eu falei anteriormente, você compreender como que esses genomas se organizam nesses ambientes de cerrada, esses ambientes marcados por variações de temperatura, faixas de temperatura que são novas, né, nesses genomas que a gente, em relação a esses outros genomas que a gente conhece, né? E a outra questão é você reconhecer sinais, que a gente chama, né, de adaptação que são colocados dentro do genoma, por exemplo, por seleção, né? Então, a seleção natural, ela é uma forma de você atuar sobre fenótipos, né, selecionando determinados indivíduos. Então, essas, os indivíduos que sobrevivem contêm informação, vamos dizer, de combinações que são boas para você passar pelo teste selecional, né? Então, esse tipo de informação está contido no genoma e conhecê-lo e reconhecer esses, por exemplo, polimorfismos, né, que possam estar relacionados com, correlacionados, na verdade, né? Na verdade, a gente estuda correlações entre polimorfismos que ocorrem em nível populacional e determinadas variáveis, sejam temperatura, solo, né? Então, a gente tenta fazer uma correlação para entender como que se dá esse fenômeno da partição entre o componente genético e o componente fenotipo. A Embrapa já está desenvolvendo estudo com outras espécies do cerrado? Então, atualmente, a gente está desenvolvendo um estudo bastante amplo com caju, né? Nós temos estudos, atualmente, com outras frutíferas do cerrado, como mangaba, né? E alguns projetos que a gente desenvolve em parceria com outras universidades, principalmente a Universidade Federal de Goiás, né? Onde a gente tem outras espécies de interesse, como o dedaleiro, como o piqui, então, outras espécies que nos interessam, né? Principalmente espécies arbóreas, perenes, né? Nos quais a gente já está desenvolvendo alguns projetos de sequenciamento do genoma inteiro, mas não com o intuito de sequenciar todo, de montar o genoma, né? Mas no intuito de entender algumas particularidades que estão contidas nesses genomas e que ainda não foram reveladas pelos vários projetos de sequenciamento que já existem, né? Você acha que essas ferramentas têm potencial para ajudar o cerrado, um bioma tão ameaçado, para ajudar na preservação desse bioma? Ah, sem dúvida nenhuma, porque assim, as ferramentas genômicas, ou seja, aquilo que a gente consegue transformar, né, numa ferramenta rápida de entendimento de como se dá essas combinações genotípicas nos vários indivíduos, ela é capaz de fornecer, por exemplo, o que a gente chama, né, por exemplo, de análise, por exemplo, de estrutura populacional, diversidade genética de populações. Então, por meio desses tipos de interpretação, de tipos de cálculos que você faz sobre os polimorfismos, sobre marcadores moleculares, você é capaz de identificar, por exemplo, o nível de perigo em que uma espécie se encontra em termos de perda de diversidade genética, por exemplo. E tomar ações para... E tomar ações. Então, você pode entender, né, onde que a diversidade genética de uma determinada espécie, ela se encontra. dentro das populações, dos indivíduos de uma mesma população, ou entre os indivíduos que formam populações diferentes, e orientar atividades, por exemplo, de coleta, né, desses indivíduos, para, por exemplo, colocar para um estudo amplo de conservação. Ah, você pode guiar, por exemplo, as coletas, né? Exatamente. Em regiões mais ameaçadas. Ou em relações mais ameaçadas, ou em relações onde, por exemplo, você começa a ter variações de tamanho efetivo, que é o tamanho genético, né, que vai dizer para você mais ou menos o quanto os indivíduos que você tem que amostrar dentro daquela população, para você ter um conjunto de combinações genotípicas, para você entender toda a história, né, ou a diversidade daquela espécie. Da distribuição dela, né? Isso, da distribuição e da ocorrência, né, dos indivíduos dentro dessas populações. Então, todas essas informações a gente pode obter por meio de técnicas que a gente chama de genotipagem, né, do DNA. Como é que você definiria, assim, de forma bem clara para os espectadores, qual a importância da genômica? Como é, o que é exatamente a genômica e o que ela representa? Isso, então a importância dela, né, está, primeiro, essa convergência grande entre disciplinas de vários campos, né, da ciência básica, da ciência aplicada, para um problema que é um problema fundamental, que é o entendimento da biologia do organismo. Como que a gente cresce, como que a gente se desenvolve, né, em nível celular e para produzir determinados fenótipos. O outro é você olhar o genoma como um campo de informação imenso para, por exemplo, uma analogia interessante que a gente pode fazer, é entre você conhecer os genomas em nível populacional, é mais ou menos como a gente ter um conhecimento astronômico, né, de como as galáxias se organizam, como que os planetas se organizam, né, em termos de um sistema, de um determinado sistema planetário. Então, mais ou menos, populações, elas se organizam geneticamente, né, na forma de espécies, né, que a gente chama, mas esse sistema genético, ele é compartilhado entre os indivíduos daquela população. Então, entender como se dá esse compartilhamento, compreender as combinações que produzem fenótipos mais compatíveis com o clima atual, o solo atual, a dinâmica da evolução humana e da introdução, né, da agricultura, por exemplo, em áreas que não eram agricultáveis antes. Isso ajuda a gente a predizer impacto futuro. Então, ele é uma ciência fundamental, fundamentalmente, para você predizer com racionalidade o que pode acontecer com os organismos vivos à medida que você cria intervenções, né, no meio ambiente. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista, o Zemil foi super elucidador, foi super boa. Obrigado a você. Foi um prazer imenso participar. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma